Fala a língua que seu mundo fala, Centro de Línguas Uri Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press, material didático internacional e professores com experiência no exterior, Centro de Línguas Uri Erechim, matrículas abertas. Transformar, mudar, juntas, essas palavras fazem a diferença na sua vida. Pós-graduação Uri Erechim, transforme sua carreira, mude sua vida. Inscrições abertas. Escola que oferece atividades que te formam para a vida, pois a vida é uma escola. Matrículas abertas. O programa de hoje conta com a presença da jornalista Pâmela Carbonari Paludo, que foi aluna da Escola de Educação Básica durante 12 anos. Formada em jornalismo pela Universidade Federal de Santa Catarina. Pâmela atua hoje na revista Superinteressante, em São Paulo. Ela é mais um exemplo de egressos da instituição que foram em busca da realização profissional. Bem-vinda, Pâmela. Um prazer conversar contigo nesse programa. Que agradeço a oportunidade dele. Pelo que acabei de anunciar e nas conversas que tive contigo, você só teve uma escola na sua formação, ou seja, quase nasceu, cresceu e fez até o ensino médio dentro da URI. Sim. Quando cheguei na URI não sabia nem amarrar o cadarço e sair de lá direto para a faculdade. Sem denunciar a sua idade, lógico, mas quando foi isso? Eu entrei em 97 na URI e saí em 2009. E a faculdade, então, 2010 a 2014 em Florianópolis. Na Federal de Floripão. Por que o jornalismo? Essa pergunta cada... Eu também me fiz essa pergunta. Fica cada vez mais difícil de responder. Não, porque a nossa escola, eu faço essa pergunta, é bom que o público saiba, porque a nossa escola prepara para todas as carreiras. Sim. E normalmente por ter uma qualificação maior, os alunos buscam profissões tipo medicina, odontologia e em outras instituições. Você foi para o jornalismo. Deve ter tido uma queda, alguma coisa que te contaminou durante o segundo grau, quem sabe? Até foi antes. Eu sempre gostei muito de ler, de escrever e sabia que na minha escolha profissional isso seria determinante. Que eu queria ganhar a vida com isso. Não era uma péssima aluna, mas nas exatas via que se eu fosse para a engenharia, alguma coisa assim, eu ia ser medíocre ou não ia conseguir terminar a faculdade. Ou levar muito tempo. Então, fui para isso, até porque sempre achei uma profissão onde a curiosidade é muito valorizada. A gente tem essa licença para ser, quase uma licença para ser cara de pau e perguntar o que os outros não têm licença para saber. É uma profissão de curiosos. É mais ou menos o que eu também observo e tenho respondido para as pessoas que me questionam a respeito disso. E eu costumo dizer que o jornalismo é uma espécie de filosofia de vida. Assim como ser professor. Por que você escolheu ser professor? Eu diria que também é no jornalismo. Porque em primeiro lugar, você tem que gostar. Todas as profissões, a gente tem que em primeiro lugar gostar. Mas essa, assim como o magistério, eu acredito que gostar é condição sine qua non para... Com certeza. Para não ser medíocre em outras profissões, assim como nós escolhemos. Até pelo retorno, como não é uma profissão com retorno financeiro, como se a gente fosse banqueiro, também tem que partir de gostar muito. E é uma profissão que tem uma... Assim como ser professor, claro, não comparando em escalas diferentes, tem uma função social muito grande. Então, isso... Aliás, se não fosse o jornalismo hoje, na situação como está o país, nós não estaríamos sabendo de muita coisa. Então, o jornalismo me parece extremamente importante. Bom, graças à nossa democracia, embora muita gente questione isso, né? Sim. Mas graças à nossa liberdade de imprensa, a gente consegue divulgar. Tu tem enfrentado problemas nesse sentido? Ou resistências? Os leitores da Super costumam ser um pouco mais tolerantes, mas como passar... Eu entrei para trabalhar na revista Superinteressante em março de 2016, e antes eu trabalhava na revista Exame. Era um público muito mais plural, de ponto de vista político, de faixa etária, de interesses também, porque o site da Exame é um portal que, ok, fala muito de negócio, de carreira, de mercado financeiro, mas é um portal que tem muito hard news também. E a gente percebia que a reação dos leitores era muito mais extremada do que os da Super. Então, acaba tendo um direcionamento, assim, meio que uma triagem dos leitores, meio que a seleção natural. A pessoa que não se interessa por curiosidades, não se interessa por ciência, não se interessa por comportamento, provavelmente não vai curtir a página, não vai ler as matérias que a gente publica. Então, mas da mesma forma, como o país foi entrando em ebulição, desde o final de 2015, final não, né? Um pouco antes até. Um pouco antes. Mas eu acompanhei, desde o período que eu estou na Super, que as reações dos leitores estão cada vez mais extremadas mesmo. Como é que você foi parar? Primeiro a experiência da Exame, depois agora na Superinteressante. Me conta um pouquinho dessa história, que nem todos conseguem chegar lá, né? Como é que é o seu trabalho no dia a dia, né? Começar em ordem cronológica, então. Eu me formei na UFSC, na Federal de Santa Catarina, em 2014. E no final do ano, eu participei de um processo seletivo da Editora Abril, que na época tinha o curso Abril de Jornalismo. Nós éramos 4 mil inscritos e, primeiro, tinha que responder uma redação, que foi a pergunta que tu me fez. Por que jornalismo? Quem sou eu e por que jornalismo? Fico pensando como é que eu consegui escrever isso numa página, porque o tempo passa e eu acho essa pergunta mais complexa. Certamente porque você exercitou muito durante a escola, porque isso que eu sei, que as professoras exigem muito isso, né? Então, não adianta. Leitura é importante, sim, mas escrever também é importante. Também. Não, e gostar de ler foi uma das partes fundamentais para embasar esse caminho. E aí participei desse processo seletivo, depois da faculdade, nem tinha me formado ainda, e fui para São Paulo. A gente ficou nesse curso, 40, eu acho que foi 40, 45 dias, que montamos uma revista do zero. Éramos jornalistas, ilustradores... Fotógrafos. Fotógrafos, designers, jornalistas que trabalhavam com redes sociais, com vídeo. E a gente recebeu essa tarefa de criar a revista do zero. Tanto o projeto gráfico, que tipo de matéria ia ter, o site, a periodicidade, e a linguagem também, porque às vezes até numa revista quadrada tem um tema que podia ser do nosso interesse, mas a forma que aquilo estava apresentado não era. Então a gente teve essa liberdade. Depois disso, eu fui chamada, voltei para Floripa, me formei, porque nessa época eu ainda nem tinha me formado. Fiz as minhas malas e pensei, ok, eu quero trabalhar, percebi que eu quero trabalhar com revista, com isso mesmo que eu quero atuar. E fui para São Paulo. Então, nessa mudança de Santa Catarina para São Paulo, fui chamada para trabalhar na Exame. Era uma vaga temporária, coberta um pouco pelo treininho, um pouco pela revista. Trabalhei três meses cobrindo negócios na Exame. Depois desse período, surgiu uma oportunidade para trabalhar na Exame.com, no site. Então, lá eu trabalhava com agências internacionais, cobria várias coisas de mercado financeiro, fazia um horário de bolsa, de valores, cotação de moeda, quem comprou quem de madrugada. É incrível como as coisas acontecem de madrugada. De madrugada. E depois, nisso, passei nove meses trabalhando no site do Exame, e aí surgiu a oportunidade de ir para a Super. Foi muito bom para mim, porque é uma revista que tem, apesar de ser uma revista, tem site, eu atuo também na produção de vídeo, tem um programa de entrevista lá com autores de livros, porque é super... Com pautas mais diversificadas, me parece. Isso, é uma revista que não tem editorias, então a gente tem mais liberdade. Trabalhar com infografia também, que era uma coisa que eu queria muito. Lá as pautas nascem em conversa com a arte o tempo inteiro, não é? Antes, na Exame, por exemplo, até por ser uma revista mais rápida, porque é quinzenal, as coisas não eram tão azeitadas com a arte. E na Super, não. Tudo está conversado desde o início. Ah, essa matéria vai ser sobre por que as canetas verdes vendem mais do que as canetas amarelas. Ok, a gente vai fazer um infográfico, a gente vai fazer uma ilustração, a gente vai fazer uma foto. Isso nasce desde o início, então foi uma oportunidade de ir para uma revista, mas ao mesmo tempo aprender sobre essas diversas áreas. Mas além de São Paulo, eu sei que você já conseguiu produzir algumas pautas, inclusive fora do país. Sim. Foi uma dessas experiências, pelo menos, você me falou. Que foi a entrevista que eu fiz em março com o Donald Glover. Ele é ator, roteirista, diretor, comediante, tudo o que se pode fazer em Hollywood. E em março ele estava participando da divulgação do filme, do novo filme do Star Wars, o Han Solo, que estreou agora dia 24 de maio. Inclusive eu tenho que assistir, não assisti. Tu é fã de Star Wars? Então vamos tentar assistir. E aí eu fui convidada para ir para Los Angeles para conversar com ele, a gente tinha 10 minutos de conversa e depois... É bem aquelas entrevistas assim, tu vai lá, é menos que um programa nosso aqui, né? Não, é num piscar de olhos, acabou. E depois até tinha uma entrevista coletiva com ele, mas era mais focada no filme. E eu tentei que a entrevista, umas duas perguntinhas para agradar a assessoria, mas que o resto tivesse mais a ver assim... Ok, por que... qual o motivo da gente no Brasil estar falando sobre esse cara? Porque ele é um cara que com a arte consegue confrontar a voz dominante nos Estados Unidos e mesmo assim ser respeitado, ou pelo menos ser ouvido, ter liberdade de expressão por quem... ser ouvido por quem discorda dele. E foi bem na época da morte da Marielle. Então, na entrevista tentei fazer esse link, assim, de ele faz isso, ela fazia isso com a política e acabou morta, e ele fazia isso com a arte. Então, qual o segredo para essa provocação acontecer sem maiores consequências? E esse trabalho foi para o ar quando? Lá em março mesmo? Logo em seguida? Ele, na verdade... Porque, de repente, as pessoas têm interesse de acessar esse trabalho, né? Como ver esse trabalho? Este e outros trabalhos seus também. Essa matéria foi para a revista na edição seguinte. Eu acredito que tenha entrado na edição de maio. Então, foi logo na sequência, voltei, fechamos a matéria, foi um perfil dele. Chama Um Renascentista em Hollywood. Para quem quiser pesquisar online, ela está online também, porque provavelmente não consiga mais achar a edição antiga na banca, mas na internet está disponível. E não foi uma matéria em vídeo, infelizmente. Certamente teríamos interesse em assistir, né? Além desta experiência, você citaria outros trabalhos, outras experiências, assim, que normalmente trabalhos nos marcam para sempre. Esse trabalho, eu sei que vai ser um marco interessante na sua vida pessoal e profissional. Outros trabalhos também? Ah, eu destacaria uma matéria que eu fiz logo que entrei na Super, foi em 2016, saiu na edição de agosto, e que foi um grande levantamento sobre os gastos de deputados e senadores no Brasil. Então, a gente pegou todos os dados do Portal da Transparência, tudo o que os parlamentares têm que declarar de uso da cota parlamentar, e analisou. Trabalhamos eu, uma editora, um programador e um designer que hoje está estudando visualização de dados nos Estados Unidos, para conseguir montar isso, porque é um arquivo gigantesco e as regras não são tão claras assim. Essa transparência não é tão transparente. A transparência até é, mas o que cabe nessa transparência, porque... O que significam aqueles dados? Pois é. Então, teve toda uma parte jurídica do que eles tinham que declarar, do... esse dinheiro servia para o trabalho, esse dinheiro servia para bancar outros gastos particulares dos parlamentares. Então, foi um trabalho bem de garimpo, assim, foi uma matéria, eu acho, de oito páginas, uma visualização de dados absurda, e que nesse processo de garimpo, às vezes achava lá, opa, tem uma diária aqui em Las Vegas, de sete dias num hotel de luxo. O que esse deputado estava fazendo? Então, ligava para o gabinete. Oi, gostaria de conversar com o deputado. Estou vendo aqui que no portal da transparência tem sete dias no hotel cinco estrelas. Qual foi o compromisso parlamentar em Las Vegas? Ah, não, não podemos... Não, mesmo que eu não fosse jornalista, se está no portal da transparência, é meu dever como cidadã perguntar, é meu direito e é dever do político estar respondendo. Então, foi uma matéria que a gente fez várias inimizades, assim, mas que deu muito orgulho. Até essa matéria recebeu um prêmio internacional de design também. Isso a gente sabe que não é só de elogios e prêmios que a gente vive, especialmente quando se faz um jornalismo numa capital como São Paulo. Acredito que vocês tenham, diferentemente do interior, poderia ser mais fácil, porque todos os vizinhos às vezes ficam sabendo, mas é muito difícil quando algumas informações são escondidas, divulgadas, mas ao mesmo tempo escondidas. Tem que haver uma interpretação para poder informar o telespectador. Porque se você informar que ele foi passar sete dias num hotel, apenas isso não chega. Afinal de contas, fica sempre a pergunta, o que ele foi fazer? Pois é. Mas eu queria... Tu já falou desse assunto, acho que, acredito que a gente tenha concluído essa parte. Bom, essa área tem sido satisfatória para ti ou quais são os teus desejos a partir de agora? Seguir, sim, mas buscar novos desafios? Eu acho que o jornalismo... Bom, tu deve saber isso mais do que... Hoje é porque responde. Essa pergunta é difícil. Mas o jornalismo é uma área que está se transformando muito. Quando eu entrei na faculdade, por exemplo, a gente nem cogitava que o maior número de ofertas de trabalho, por exemplo, hoje fosse gerenciamento de redes sociais, outras áreas que até pouco tempo atrás não eram tão levadas a sério ou talvez nem existissem. Hoje, se tu existe no mercado de trabalho e não tem uma página, não divulga teu conteúdo, não se comunica direito com os teus clientes, com as pessoas que tu se relaciona profissionalmente, está fadado ao fracasso. Então, eu vejo o jornalismo se transformando muito, não só por essa questão das redes sociais e fake news, todas essas polêmicas, mas também como... E de também, ah, crise do impresso, mas de que a internet, as redes sociais, o acesso maior à informação, essa multiplicidade de fontes, também nos fez entender que a comunicação tem que ser feita por quem sabe fazer. E as pessoas têm que saber se comunicar. Qual... Eu vejo assim que, às vezes, até numa conversa cotidiana, com amigos, com familiares, se fala, fala, qual a objetividade disso? O que está se querendo dizer com tanta coisa? E a gente, como jornalista, foi educado para ser objetivo, para conseguir transmitir o que a gente está querendo dizer. Então, é difícil responder o que... Você já disse bastante coisa. Acredito que nós devemos também saber ouvir mais e falar menos também, que eu acho que isso é um segredo da vida, né? Sim. Mas eu te diria, antes de a gente encerrar, falta poucos minutos para a gente encerrar nosso espaço, passa rápido aqui também, as pessoas acham que é muito tempo, mas passa rápido também. Você, se tivesse que dar um conselho, né? Embora conselho, se for bom, a gente não dá, a gente cobra, né? Mas... Esse vamos dar de graça. Esse vamos dar de graça, né? O jornalismo pode ser uma grande profissão para ser buscada, porque me parece que acabou aquela época de jornalismo, é só rádio, televisão e jornal. Acabou rádio, televisão e jornal, mas as boas histórias continuam. A necessidade de que essas histórias cheguem a públicos diferentes persiste, independente da plataforma. e nada melhor do que essas histórias serem contadas por quem sabe valorizar o melhor que essas histórias têm para nos trazer, para nos fazer refletir, para direcionar melhor as nossas escolhas também como cidadãos. Uma última questão. Acredito que você tenha se preparado e bastante, embora de curta carreira, para enfrentar esses desafios. Mas como ser um profissional diferenciado nos dias de hoje? Alguma dica em especial? Olha o caminho que você já fez em 4, 5 anos. Menos que isso. É. Eu acho que é não olhar as coisas no micro, encaixotadas. até hoje estava conversando com os alunos da URI, que estão passando por um processo de escolha profissional. É o dilema do que fazer. É, do que fazer. E uma das coisas que disse para eles é parem de pensar como história, geografia, isso é uma necessidade de adequação curricular, mas tem que pensar com o que eu quero, a minha força de trabalho, eu vou trabalhar por tantos anos, a minha força de trabalho vai ser aplicada no quê? Quais são as minhas áreas de interesse? Não necessariamente, ok, eu vou bem em biologia, então vou ser médico, vou bem em matemática, então vou ser engenheiro. Não, quais são as minhas áreas de interesse? O que o mercado precisa a longo prazo? quando eu decidi fazer jornalismo, muita gente na minha turma fez... Não entenderam. Não, optaram por engenharia, que era a carreira promissora na época. Era o Brasil pré-copa, pré-olimpíadas... Eles necessitavam de mais de 100 mil engenheiros. Mil e uma promessas, e agora isso já é outro país. Então, acho que é pensar mais fora do tracejado possível. Até como do que se deseja ser como pessoa também, não apenas como o profissional. Que aspectos eu devo salientar? Como é que eu devo me preparar? Falo muito em curso de inglês e por aí vai. Eu sei que você escolheu e bem se preparar, porque a nossa escola dá, oferece esse tipo de preparação para a vida também, não é só para escolher numa profissão específica. Bom, terminou o nosso tempo, né, William? Então, eu quero agradecer com todo carinho, né, como ele fazia um tempinho que a gente não se via. Verdade. e cumprimentá-la pelo seu trabalho desenvolvido até aqui, desejar todo o sucesso do mundo. Venha sempre que for convidada, não apenas quando for convidada. Erechim é a minha casa e a Uri também. Eu agradeço a oportunidade de vir trocar uma ideia aqui e conversar sobre essa profissão que eu amo e eu acredito que tu também, né, Demar? Eu também. É por isso que eu já estou há uns bons quantos, vinte e tantos anos a respeito, falando e fazendo tudo isso. Pessoal, os nossos telespectadores que com todo carinho nos assistem toda semana, o nosso muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Até a semana que vem. O que faz você escolher a escola para o seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de educação básica da URI Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim. Com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas. Transformar. Mudar. Juntas. Essas palavras fazem a diferença na sua vida. Pós-graduação URI Erechim. Transforme sua carreira. Mude sua vida. Inscrições abertas. Partilas abertas. Tchau. Obrigado.